Olá, meus amigos e professores da Rede Pública Municipal de Ensino. Trato uma importante notícia para toda a categoria. Vamos conceder também ao reajuste dos 14,95% a toda a categoria deste município. E vamos continuar fazendo juntos com todos vocês esse grande trabalho na Rede de Ensino Municipal aqui em São Vicente. E também anunciar o quinquedo que já estará disponível, juntamente com o reajuste, já desse pagamento deste mês. Mais uma vez, valorizando e continuando apoiando a categoria, juntamente aqui com os vereadores. Vereador Xavier, vereador professor Zeca, vereador Zé Rosa, vereador Atim e a vereadora Lúcia, que também esteve presente conosco. Juntamente com o nosso setor financeiro, para que a gente pudesse fazer os estudos e anunciar de antemão essa importante conquista. E vamos juntos fazer mais esse grande ano na Rede aqui em São Vicente, valorizando também os professores. E, consequentemente, os alunos que fazem parte da Rede de Ensino Municipal. Um grande abraço e vamos juntos!